Você pode enganar uma pessoa por muito tempo, você pode enganar a muitas pessoas por algum tempo, mas você nunca vai poder enganar a todas as pessoas por todo o tempo. Abraham Lincoln. Essa é uma frase muito célebre, as pessoas elas vivenciam dia após dia indivíduos que vêm se aproximando e vendem uma imagem para poder embarcar no seu marketing, para poder embarcar naquilo que você é, almejando ter aquela imagem para depois então mostrarem a sua verdadeira face. E com Wilson Witts eu não fui diferente. Eu me recordo, lamentavelmente, em que ele me procurou seus assessores em época de pré-campanha para que eu apoiasse a governo do Estado, dizendo que era a mesma atuada do presidente, eu sou eleitor do presidente Bolsonaro desde que deputado, desde 2006 na verdade, eu sou eleitor dele e do Flávio Bolsonaro desde 2003. E sempre tive a defesa sobre seus aspectos, sobre seus métodos de legislador e sempre gostei. Boa noite a todos que estão entrando. E o governo Wilson Witts se mostrou claramente, assim como o do João Dória, aquele moleque cheio de botox, como que eles não têm caráter. E agora eu venho falar por quê. Primeiro porque o Wilson Witts, tudo aquilo que nós vínhamos trazendo, transformando na polícia militar do Estado do Rio de Janeiro, trazendo a polícia para perto da sociedade, trazendo a sociedade para perto da polícia, fazendo com que ambos se entendessem, conversassem entre si, para que se criasse de fato uma unicidade, para que a sociedade entendesse que policiais são irmãos, são amigos para que possam fazer a segurança, que é direito e dever de todos, já diz lá na Constituição. O Wilson Witts conseguiu antagonizar novamente a sociedade da polícia. Os policiais militares respondem um estatuto, é a lei número 443, que é o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro e também o Regulamento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que é o RDP-MERGE. Esses são os regulamentos, são normas muito específicas, militares, as quais os policiais devem seguir de forma irrestrita. Está escrito, está valendo. Policiais não podem, policiais militares e mobilios militares não podem não seguir aquela ordem, salvo se for uma ordem ilegal e absurda e eles podem solicitar por escrito. Tanto que no juramento da polícia militar eles estão ali, vão cumprir toda a ordem legal das autoridades a que estiverem subordinadas. E evidentemente quando começaram esses decretos dos ditadores Wilson Witts e Doria e outros prefeitinhos e outros governadores, começaram a obrigar o policial a prender cidadãos inocentes. Claro que alguns policiais, realmente poucos, que não representam a classe policial acabaram exagerando nas suas medidas e foram totalmente truculentos e o que tinham que fazer com bandidos ou não tem coragem de fazer e fazem com o trabalhador ou então realmente eram muito frustrados na sua adolescência, levavam cuecão, tapa na cara na escola ou então sofria a porra do bullying. Aí que agora quer descontar em cima do trabalhador. Não, eu como policial jamais descontei nada em cima de trabalhador e por várias vezes, sim, deixei de cumprir a lei porque a lei era imoral. Por exemplo, prender um carro de um trabalhador porque estava com o IPVA atrasado, isso é absurdo demais. Eu simplesmente não aprendi. Ah, prevaricou? Talvez, talvez prevariquei, mas eu errei. Aí vem a minha pergunta, você acha que eu errei? Bom, mas não é isso que eu quero dizer. Agora, o Wilson Witzel proíbe as polícias civis e militares de realizarem operações em comunidades, em favelas, enquanto estiverem passando por algum tipo de ação social. A história já nos ensina, lá atrás, quando o Brizola falou, no meu governo, polícia não sobe em favela. Quando ele disse isso, durante a ausência do Estado, durante oito anos, pela ausência do Estado, as facções criminosas evoluíram a tal nível que se tornaram, de fato, narco terror, ou seja, tomaram territórios de forma hostil. E hoje o Wilson Witzel repete exatamente a mesma coisa, mostrando a sua faceta criminosa, porque isso é ser leniente com o crime, é estar em conluio com o crime. A partir do momento que você vira para o seu policial, você não pode ir lá, tem boca, tem tráfico de drogas, tem vagabundo, tem gente, tem armado, vagabundo armado com fuzil, cadê o tiro na cabecinha e pá, para não ter erro, hein, governador? Desgovernador. Antes eu até tinha aquela emoção, aquela admiração, não sei porquê, um erro crasso meu. Eu falei, vou apoiar, apoiei, que arrependimento. Acreditei naquilo que você falou. Sentado na sua van, blindada, com medo de ameaças e tudo mais, porque disse que ia fazer diferença, e você vai lá e o Wilson Witzel, Daniel, você acha que eu vou ser eleito? Eu falei, olha, eu acho que no segundo turno você vai ser eleito com 56% dos votos, se você defender as bandeiras do presidente. Já eu chamava assim, como presidente, presidente Bolsonaro, e você simplesmente ignorou e traiu o presidente. Você não se reelege mais, pelo menos não pelo povo carioca, pode ter certeza. A tua carreira é muito, mas muito curtinha. E pelo que eu vejo, talvez caia pelo mesmo motivo do Cabral e do Pezão. Mas isso aí só o tempo geral, o tempo é o senhor de tudo. Agora, você, governador do estado do Rio de Janeiro, está querendo que a polícia não vá à favela para operar e ainda obriga os policiais a prenderem inocentes. Ou seja, não opera na favela, não enfrenta o bandido, mas prende o trabalhador que estiver ali passando na rua. Ou quem estiver sem máscara, eu vou multar. Ou então está fazendo carreata, eu vou embarreirar. É isso que tu faz, covarde. Covarde. Várias vezes eu olhei nos seus olhos, inclusive quando me ofereceu cargos e secretarias, eu disse, não, eu não quero nada, porque quando eu tiver que te cobrar, eu vou te cobrar e não quero te dever porra nenhuma. Tu lembra disso? Isso não tem preço. Outros deputados estavam, a maioria estaduais, mas estavam ali ao meu lado. Inclusive, meu amigo Rodrigo Amorim, ele falou, ele falou, cara, isso aí não tem preço. Tu virar para alguém e falar, não, porque quando eu quero cobrar, quando eu quiser cobrar, eu vou cobrar. E estou cobrando, seja por ofício, seja aqui pelas redes sociais, seja pelo WhatsApp, se bem que há muito tempo que eu não te mando o WhatsApp, porque agora você realmente mostrou o seu lado e eu estou muito decepcionado. Não com você, comigo, porque eu simplesmente resolvi acreditar, sabendo quem te rodeava, o grupo que te cercava. Mas ainda assim, eu falei, talvez ele chegue ali e tenha culhões para cortar todo esse grupo e tirar eles aqui desse governo e colocar pessoas decentes, de fato, ali, para trabalharem com a coisa pública, mas não. Infelizmente, você não fez isso e insistiu mais algumas vezes. Tem cargo aqui, nomeia fulano. Eu falei, não quero nomear ninguém. Eu não quero. Não tenho nem cargo no governo federal, que é do presidente que eu defendo e acredito, que é meu amigo, que eu admiro e acredito de fato. Por que eu ia ter em alguém que eu não confiava? Por que eu ia ter em alguém que eu não poderia cobrar depois? Para mim, essa coisa de loteamento de Estado faz parte realmente de vagabundagem. Aí, simplesmente, você vai virar e vai falar assim, não, olha, eu acredito muito, muito que o Brasil tem jeito. Eu também acredito que o Brasil tem jeito, mas eu acredito por conta do presidente, Jair Bolsonaro. Não por conta de você, governador do estado do Rio de Janeiro, por causa do governador de São Paulo, que se mostraram garotos, meninos, moleques, não tem coragem de fato. Olharam para o próprio umbiguinho e falaram assim, ah, meu Deus, é agora que eu vou me fazer. Respiradores caríssimos, contratos elevadíssimos. De um dia para noite, empresas entraram no governo, inclusive tirando até aquele tipo de serviço que era prestado por excelência pelos bombeiros, corpo de bombeiros militares, que era o SAMU. E, de repente, uma empresa com capital social baixíssimo é contratada, é criada de um dia, é contratada no outro por um preço de 70 milhões. Não tem sentido. Hospitais de campanha com jardinagem a 10 milhões, não tem sentido algum. Mas isso aí não é o que a gente quer explorar. O que eu lamento é perceber que, mais uma vez, nos tempos de hoje, onde nós vemos que vários bandidos têm tomado tanto o poder do crime comum, que é a tomada territorial, bem como o bandido do colarinho branco que tem sido eleito. Infelizmente, isso aí me causa muito asco. Mas me causa muito. Falta muito colhões para que vocês representem o povo, mas falta colhão. Falta colhão. Vocês não são homens. Faltam muitos homens na política. Faltam homens na política. Quando você fala, bate o pé, o bichinho enfia o rabinho entre a perna e vai se esconder no decoro parlamentar. Você não pode falar assim comigo, que eu sou todo viadinho. É assim, desculpem aí o termo, mas é que eu estou muito indignado. Se alguém falar aí que foi homofóbico o termo, tudo bem, não tem problema. Eu não vou me importar com isso e nem me importo com isso, até porque eu não sou homofóbico. Mas, simplesmente, pessoas como você não merecem um cargo eletivo. Não merecem o voto. O voto da pessoa é a confiança. E vocês, por terem embarcado no nome do presidente, no marketing do presidente, vocês tiveram, de fato, a confiança por osmose das pessoas. As pessoas acreditaram nisso. Falaram, olha, se estar ali com o presidente é bom. Aí eu vi um monte de vagabundo abandonando o presidente, saindo pelas beiradas ali. Não, agora eu já fiz minha carreira política. Vocês vão se fuder muito ainda. Eu tenho certeza. E eu quero estar aqui, porque eu vou estar aqui na fila em primeiro lugar, batendo palma. Só para poder ver. Eu queria deixar esse recado aqui para você, para que você entenda, como ex-magistrado, que a história ensina que quando o Estado se faz ausente, o crime se faz presente. E o que você está fazendo é impedir a polícia de combater a criminalidade. Não adianta falar que isso aí é enxugar a gila. Ah, vou subir lá e vou trocar tiro. Tudo bem, podem ter mais investimentos na inteligência. Você pode deflagrar toda uma facção criminosa sem efetuar um disparo. Pode ser, concordo. Mas evidentemente que tem hora que você precisa da ação. Um tempo é de diplomacia e outro dá ação. E agora você impede a polícia de entrar nas comunidades para prenderem bandidos. Isso é inaceitável. O que você vai fazer é permitir que todo esse trabalho da fajuta UPP, que de nada serviu, que foi tão somente uma jogada política, você vai fazer essa porcaria piorar mais ainda. Vai permitir que o narcotraficante tome ainda mais o poder. Que ele se arme mais soldados do tráfico a cada esquina. E quem vos fala aqui, ex-juiz e hoje, lamentavelmente governador, é um policial militar do Estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, eu já ouvi muito os unidos da bala passar perto do meu ouvido. Você não. Você sentou a tua bunda numa porra de uma cadeira como magistrado e achava que estava aprendendo muita coisa. Eu sei o que a magistratura representa. Eu sei o que o direito representa. Mas quando eu vi que você entrou para a política e começou a se bandear para o lado de bandido criminoso, infelizmente, você perdeu totalmente o meu apoio. Agora, quando eu vejo que você quer fuder a população de fato, aí você perdeu todo o mínimo respeito que talvez ainda fosse lá no fundinho que eu tinha. Infelizmente. E você ainda, de quebra, tem feito, Wilson Witzel, a polícia prender trabalhadores e ameaçado a ser esses policiais que se não cumprissem as suas ordens, você os prenderia e os expulsaria da polícia. Tá certo. Então vamos ver daqui a dois anos e meio, em 2022, quem é que manda nessa porra. Para ver se tu é brabo mesmo. Tu e teu grupelio aí. Tá certo? Não mais, todo mundo que assistiu aí, força e honra.